Música Rua da Galileia, bairro do Belém, a população reclamando de várias coisas que estão faltando aqui no bairro. Iluminação, asfalto, vereador Elin aqui com a gente. Elin queria que você contasse pra gente, você que foi na casa dos populares, eles reclamaram de alguns pontos que não está acontecendo aqui, pavimentação entre outros. Na verdade falta pavimentação, rede de esgoto, rede de água, mas vamos voltar. Pagam água, pagam o seu IPTU, não é isso? E não tem nada. Como pode? É uma pessoa paga por um serviço que não é servido. Então estamos aqui, atendendo esse pedido de socorro aqui no bairro do Belém e falar e chamar atenção. Chamar atenção da regional também, porque essa água que está correndo aqui nessa rua Galileia, ela é constante. E tem um terreno baldio, que essa água passa e a água fica empoçada. Nós temos aí uma campanha, e aí a campanha nacional, campanha mundial contra o zika vírus, contra a dengue, contra o chikungunya. E está aqui um perigo constante para os moradores daqui. Então nós estamos aqui, atendendo esse pedido de socorro e chamando a atenção das autoridades. Serviço público, secretaria de obra, SAI, meio ambiente, pra vir aqui dar uma olhada nessa situação, Tati. É, realmente, a gente fica triste. O problema é que o morador mostra a conta da água e paga. R$ 70,00 chegou aqui a conta da água, mas não tem água na casa dele. Como é que pode isso? A água faltando direto e a água corrente na rua onde ele mora. Então o que está faltando é um pouquinho de boa vontade política para vir aqui o SAI e resolver esse problema. Secretaria de obra, vir aqui fazer a pavimentação, a rede de esgoto, para dar tranquilidade e qualidade de vida para o bairro do Belém. Estamos aqui, fazendo a nossa parte e espero que os gestores que estão hoje façam a deles e dê tranquilidade, que é isso que nós queremos. Tranquilidade e qualidade de vida para o povo aqui do Belém. Elin, outro problema também foi a Amplo, que também foram mostradas algumas contas de luz, que eles pagam iluminação pública, acho que em torno de R$ 10,00 e também não tem iluminação, é isso? É mais uma situação em toda a cidade e aqui não é diferente. Se nós estamos vendo aqui o quê? Todos os postos sem braço de luz, sem iluminação, várias crianças, várias senhoras, vários moradores aqui. São mais de 200 casas, mas eles pagam iluminação pública. Como é que pode? Pagar por um serviço que não é prestado. E aí é esse reclamo que sempre a oposição fez lá na Câmara. E é por isso que nós fomos contra o aumento da taxa de iluminação pública, porque não tem, não dá esse serviço para a população, como é que aumenta ainda? Então fica aqui esse questionamento e espero que a iluminação pública venha aqui, a subsecretaria de iluminação pública venha aqui, o Claudio Eric, peça para a Angelux vir aqui, que é a empresa que presta serviço no nosso município, venha e resolva o problema para dar tranquilidade. Porque não dá, é para a pessoa viver no escuro e pagar por sua iluminação. Fique por dentro, sou Tatiana Mussi para a TV Câmara.